Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma maquiagem atendendo aos pedidos de vocês. Uma maquiagem nos tons do Natal. Eu não sou muito fã de maquiagem... Eu vou começar já, vou falando e vou fazendo, tá? Esse é o primer da Biang. Eu tô experimentando ele. Eu comprei, chegou essa semana, eu ainda não tenho uma opinião sobre. Quer dizer, a princípio eu gostei, mas eu quero elaborar mais essa... Essa opinião. Uma maquiagem nos tons de Natal, né? Tipo verde, vermelho e tal. Só que eu vou fazer isso dentro do meu gosto. Dentro do que eu acho bonito. Dentro do que eu usaria. Eu acho que não é porque é Natal, né? Que a decoração de Natal vai pros tons de verde, de vermelho, de dourado. Que a gente tem que fazer uma maquiagem nessas cores, né? Que afinal, são as cores da decoração e nós não somos árvore de Natal. Mas sim, claro, que dá pra você se inspirar se você quiser, se você acha natalino, se você se sente bem, se você tem vontade, enfim. Aí eu vou pro primer da região dos olhos, que eu tenho usado quase sempre. Esse é da Becca. Vou usar a Tan & Dolly, da Lancome. Essa base tá bem no fim, eu tô querendo acabar com ela de uma vez pra liberar espaço nas gavetas. Esse pincel é daquele kit que eu já falei pra vocês, da Six Plus, que eu comprei anos atrás. É um kit que vinha com 10 pincéis assim, nesse estilo. 5 pequenos e 5 largos. Esponjinha da Real Techniques tá umedecida. Corretivo da Tarte. Eu li um comentário esses dias, que eu fiquei pensando sobre. De uma de vocês que disse assim, Ah, eu gosto quando você usa os mesmos produtos, que mostra que a gente não precisa ter muita coisa. Gente, eu muitas vezes uso os mesmos produtos, porque eu acabo gostando e aí entra pra os que eu gosto de usar sempre. Mas eu uso muitos produtos diferentes, eu tenho sei lá quantas bases, sei lá quantos corretivos. Porque eu trabalho com isso. E a ideia é que eu possa levar pra vocês a informação, pra que vocês possam escolher os que vocês vão querer investir, comprar, enfim. Mas, se você não trabalha com isso, se você não tem gosto pela coisa, é óbvio que você não precisa ter mais de uma base, mais de um corretivo, mais de um blush. Eu, por muito tempo, tinha uma base, um blush. Sabe, um de cada, eu tinha uma necessairezinha. E era com aquilo que eu me virava. Me virava não, né? Quando a gente fala que tá se virando, parece que tá fazendo um esforço. Mas era aquilo que eu tinha pra usar. Sei lá, com o pozinho, da Bruna Tavares. Tipo, esse é um que vocês sempre me vêm repetir. E não é porque eu não tenha muito pó, viu, gente? Eu tenho muitos. Só que pó é uma coisa difícil pra mim. Eu normalmente não passo. Quando eu passo, eu passo só aqui, que é pra fixar bem o corretivo. Mas não é uma coisa que eu faça questão de usar, não pela cobertura, não por nada disso. Eu não gosto muito de usar pó pelo tipo da minha pele, sabe? E aí, um dos pouquíssimos pós que eu me adaptei muito bem foi esse da Bruna Tavares. Mas é por isso que eu acho que eu sempre, sempre uso ele. Dá aquela retocada na sobrancelha. Aí eu vou começar o olho com um lápis. Esse é o Cajal da Vult. E eu vou fazer assim, bem... Sem me preocupar muito, uma raiz de cílios. Que ela é mais grossa aqui no canto externo. E aqui, à medida que ela vai indo pro canto interno, ela vai ficando só um tracinho. Com um pincel lápis, esse é da MAC. Eu vou esfumar rapidamente. Antes que seque. Depois que seca, fica difícil de trabalhar. Por isso que eu faço um olho de cada vez. Notem que eu não estou ultrapassando o final do olho. Por enquanto, não. Eu vou pegar o produto que eu vou usar pra fazer o contorno do rosto. Que é este aqui. E eu vou vir aqui, sei lá, num tonzinho assim. E eu vou fazer primeiro um fundinho. Só pra ter uma transição, pra ter uma caminha, pra ter um fundo, um guia à maquiagem. Ó. E eu vou puxar aqui pra fora. Eu devia ter feito isso antes do lápis. Nesse olho eu vou fazer antes. Ó. Só pra ter um fundo. Pode fazer com sombra também aqui. Dá pra usar menos pra não pegar outra paleta e tal. Eu vim aqui com o produto que eu vou usar no contorno. Que é o marronzinho mais aquecido. Aí agora, vou usar a Secret Garden. Vocês tinham me pedido quando eu fiz vídeo sobre essa paleta. Vocês tinham me pedido pra fazer uma maquiagem usando a sombra verde. Que é essa Secret Garden. E aí, ó. Eu deposito. É claro, onde tem o lápis preto ela vai ficar mais pigmentada. Porque ela vai grudar. E aí, aqui, eu faço meio que um degradê com esse verde. E eu também vou puxar aqui pra fora. Assim, ó. É movimento de vai e vem. E aqui eu puxo, assim. O que sobra no pincel, sabe? A maior parte... A maior quantidade de produto eu concentro aqui. E depois eu dou uma puxadinha. Esse é o jeito que eu usaria uma sombra verde. Eu não sou daquelas que vai usar um verde bandeira. Um verde clarinho. Um verde... Não. Eu uso assim. Mas aí é questão de gosto, né? No outro olho, a mesma coisa. Você pode fazer isso com um delineador em gel. Você pode fazer isso com um lápis normal. Não precisa ser um cajal. Você pode fazer isso com um BT Velvet. Que é que são aquelas sombras, assim, ó. Líquidas da Bruna Tavares. Que são maravilhosas. O importante é que seja algo meio que cremosinho. Como um lápis de olho. E preto, né? Ou marrom escuro. Qualquer coisa assim. Que é pra justamente deixar mais escura a sombra. Mas essas sombras da Mari, gente. Na verdade, elas são muito pigmentadas. Então você pode também fazer só com elas. Só com a sombra. E aí pra fazer um degradê, você pode pegar o preto da paleta Nine Shades. E fazer depois. Você faz primeiro o verde. Esfuma e tal. E depois você vem com o preto, assim, na raiz dos cílios. E vem esfumando. O contorno aqui embaixo. Só que com o pincel mais fino. Vou trazer um tiquinho da Secret Garden aqui embaixo. Só pra... Dar uma unidade, assim... O que é em cima, o que é embaixo. Tem um... Só realmente no cantinho, ó. Só aqui no cantinho externo. E bem rente aos cílios. Você pode colocar cílios postiços, se quiser. Máscara eu vou usar essa Better Than Sex. Que é da Too Faced. Eu sempre me sujo. Eu gosto de falar isso porque eu sei que quem tá assistindo. Quem tá, às vezes, chegando aqui agora. Você olha se borrando todo assim, ó. E você fala, meu Deus, essa maquiagem vai ficar... Não, calma. Depois que secar a máscara, a gente vem com um cotonetezinho seco e limpa. Por isso que eu gosto de fazer o olho e depois finalizar a pele com contorno, essas coisas. Porque aí é o tempo de secar isso aqui e aí eu limpo no final. Embaixo eu vou vir com essa máscara, que ela é um pouco mais delicada. Que é a They Are Real. Como o batom é escuro, eu vou passar ele primeiro. Porque daí eu vou vendo se precisa de mais blush, menos blush. É um vermelho. Mas eu escolhi um vermelho fechado. Esse é o Roberta. Da Bruna. Não é um vermelho tão alarmante, né? Confesso pra vocês que eu, na minha vida, não usaria esse batom. Quando eu faço uma coisa mais interessante no olho, assim, com cor, informações, eu opto por deixar a boca mais neutra. Mas eu acho bonito também essa combinação. Não é que eu ache feio. Só não seria a minha escolha. Entende? Contorno. Vou usar o blush da Milani, que eu acho que tem a ver com essa maquiagem. Ele já tem um brilho. Não vou colocar cor aqui, porque senão eu acho que vai ficar muita cor. Cor que eu digo, assim, rosa, coral. A não ser que eu fosse passar um outro batom. Aí tudo bem. E iluminador eu vou usar o da LF Pro, que ele é mais discreto. E vamos limpar essa lambança. A iluminação mudou, porque um tempinho se passou. Eu precisei fazer uma pausa, mas eu voltei aqui, então, pra mostrar pra vocês a maquiagem. Assim, ó, ela ficou puxadinha nos olhos, nas laterais, puxadinha. Eu vou tirar esse batom e vou passar o batom que eu acho que fica melhor. Eu acho que eu usaria um batomzinho dessa cor. Esse é da Louis Ansi, ele vem assim, de um lado batom líquido e do outro batom em bala. E ele tem um nude alaranjadinho, assim, um nude coral. Eu acho que tem tudo a ver com essa cor de sombra. Misturar um pouco com esse, que é o 945. Stormy Saara. E aí, com essa alteração de cor dos lábios, eu traria um coralzinho pra bochecha. Esse é o Style, da MAC. Aí sim. Segunda opção, então. Ó, aqui dá pra ver, né, que ele fica puxadinho pra fora. E ele vai ficando mais clarinho. É uma maquiagem mais moderna, né? Assim, puxadinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem aí pra você usar no Natal. Caso você queira uma inspiração nas cores natalinas, vermelho, verde. Se você tá chegando por aqui agora, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E também, eu sempre gosto de lembrar vocês que é bom ativar o sininho de notificações. Assim, quando eu lançar um vídeo novo, você vai receber um aviso que tem vídeo novo por aqui. Deixa seu like se você gostou do vídeo. E me acompanhe no meu Instagram, que por lá eu compartilho meu dia a dia. Algumas dicas e vídeos de maquiagem também. Então, me acompanhe por lá. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau.